Hoje o Paraná S.A. fala diretamente do ISAI FGV em Curitiba, numa entrevista com o presidente Norma Arruda Filho. Norma, obrigado pela presença. Obrigado aqui por você estar aqui visitando o ISAI e tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre as nossas atividades, os nossos objetivos. É aquilo que a gente faz um pouquinho no sentido de transformar a gente e as suas organizações. Norma, vamos dar uma pincelada na carreira. Você tem duas especializações, um mestrado em gestão empresarial pública e um doutorado em gestão empresarial aplicada. Pesquisa, ensino, educação sempre teve no seu DNA? Olha, eu acredito que sim. A minha formação básica foi, eu fiz arquitetura e urbanismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e esses dias trabalhando num projeto de um trabalho da publicação, roteiro e trajetória de vida. Tem um grande amigo meu aqui de Curitiba que disse assim, Norma, você já procurou definir o fio condutor da tua trajetória pessoal e profissional? Eu digo, olha cara, você sabe que eu já pensei muito a respeito disso e concluí que o que me une nas minhas diversas atividades, até diversas, porque eu trabalhei com gestão de cidades, planejamento urbano, planejamento regional, áreas de gestão de recursos hídricos, enfim, fui gestor da Caixa Econômica Federal, enfim, e até ter sido convidado pelo presidente da Fundação Getúlio Vargas para criar essa unidade aqui no Paraná e me redescobri como alguém que realmente se tornou um apaixonado pela questão educacional. Mas na busca da identificação dessa causa, dessa ligação, eu consegui refletir, Ricardo, sobre uma coisa muito interessante. Lá atrás, quando eu comecei a fazer a minha faculdade de arquitetura, eu tinha como objetivo transformar espaços, ambientes. Depois, quando eu trabalhei com a parte de planejamento urbano, foi transformar espaços nas cidades. Como melhorar a vida das pessoas nas cidades. Aí eu fui trabalhar há 12 anos no BNH e trabalhei com grandes, como gerente de grandes complexos, como Itaipu, como Foz do Areia, como complexos carboquímicos, enfim, grandes projetos de impacto regional. E no fundo, o que a gente buscava? A transformação da economia das regiões, da infraestrutura das regiões, com o objetivo de melhorar o seu desenvolvimento. Nós estamos falando, continuamos no ramo da transformação. Aí fomos trabalhar com projetos, grandes projetos na área de desenvolvimento regional, onde também buscávamos isso com projetos do Banco Mundial, da Organização dos Estados Americanos, enfim, grandes complexos. Programa de Desenvolvimento Integrado da Bacia do Rio Iguaçu, pelas suas grandes características do Alto Iguaçu, Médio Iguaçu e Baixo Iguaçu, com características fantásticas, que apaixonou, inclusive, o pessoal do Banco Mundial. Isso foi que coisa sensacional. E qual o seu objetivo fundamental? De que a gente possa transformar para melhor o desenvolvimento, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, uma vez que nós tínhamos uma região de área de influência muito forte entre Paraná e Santa Catarina, principalmente no Médio Iguaçu. Mas que a gente possa deixar um legado muito interessante com relação à forma de você tratar o recurso hídrico, o rio como grande vetor de desenvolvimento e que a gente possa fazer com que isso seja promotor do desenvolvimento dessa região. E, finalmente, quando assumir a Caixa, enfim, as atividades foram enormes no sentido de você valorizar o papel que a Caixa Econômica tinha como grande eixo de desenvolvimento do governo federal em termos de implantação de suas políticas públicas na área de habitação, de saneamento, infraestrutura, desenvolvimento urbano, enfim. E foi muito interessante porque a gente conseguiu realmente mudar a história da Caixa, focando a aplicação racional, a aplicação de recursos que efetivamente pudesse trazer uma contribuição às cidades como um todo. E agora, e daí eu recebi um convite do presidente da Fundação Getúlio Vargas para criar esse instituto. E aí eu vejo de uma maneira muito clara que hoje o nosso objetivo aqui é transformar as pessoas. O que nós chamamos de educação transformadora tem como objetivo fazer, preparar as pessoas para que elas possam ser líderes e transformadoras da sociedade aí fora. Então, na realidade, o meu eixo é o eixo da transformação. E agora ainda estamos brincando um pouco nessa área de programas globais, junto às Nações Unidas, que me convidou para atuar nesta área de educação executiva, no sentido de melhorar a performance das escolas, de introduzir nas escolas estruturas que possam mudar o modelo mental das lideranças que vão ter que promover as grandes mudanças globais da sociedade como um todo. Isso, como você fala, é a gestão executiva responsável e a liderança executiva responsável. Perfeito. É a gestão voltada à formação dessas lideranças globalmente responsáveis. E a gente fala de globalmente responsáveis porque hoje já não existe mais a preocupação da gestão na sua ação que vai até a esquina. Não mais. Hoje as empresas são responsáveis por grandes processos de evolução, de transformação, de geração de emprego, de geração de riqueza. Dá gosto da gente ver empresários que são destaque dentro da sua região, dentro dos seus setores, trazendo uma contribuição efetiva, promovendo o verdadeiro processo de desenvolvimento. E o que nós buscamos é que esses empresários possam ser também promotores de um desenvolvimento em bases sustentáveis, com boas práticas de gestão, de governança corporativa, que traduz um benefício à sociedade como um todo, não apenas exclusivamente à sua empresa. E hoje o Isai é o único representante brasileiro dentro do PRME. É isso? Não, nós somos pioneiros nesse programa, que é um programa da área de educação executiva, que a ONU trabalhou e nos convidou em 2007 para integrar um grupo internacional de 55 doutores, e reitores e presidentes, enfim, de instituições educacionais para que pudéssemos construir um conjunto de princípios que pudessem orientar grandes escolas de negócio, grandes universidades mundo afora, de como introduzir na sua estrutura curricular, no processo de mudança de modelo mental dos professores e principalmente que as escolas assumissem qual o seu novo papel para a formação dessas lideranças que serão lideranças transformadoras dessa realidade em dimensão global. Norma, hoje quando você frequenta e circula as salas, conversa com os seus alunos clientes aí nos intervalos, nos coffee breaks, nos eventos, para o mais novo vir, higienizado, querendo absorver novas culturas, conhecimentos, ampliando a visão sistêmica numa outra direção, é mais simples. O que você me fala daquele empresário acima dos 35, 40, que é o seu aluno cliente? Ele está hoje entendendo que essa visão global é necessária? Eu te diria que há 5, 7 anos atrás, talvez a gente tivesse algum grau de dificuldade na forma de sensibilizá-los com relação à importância dessa nova dinâmica de desenvolvimento das empresas e o papel que essas empresas representam nessa dimensão global. Eu te diria, e com toda tranquilidade, que hoje em dia nós temos a grande maioria realmente sensibilizada para as questões da sustentabilidade, a responsabilidade que as empresas têm com relação aos diversos aspectos nas suas mais diferentes posições, com relação, por exemplo, à questão climática. Nós estamos assistindo a cada dia, basta você acessar qualquer site da internet, verificar em qualquer telejornal, analisar o que está acontecendo sobre os efeitos das mudanças climáticas. O Brasil é um grande exemplo disso. Nós estamos tendo grandes processos de concentração dos volumes de precipitação, de níveis de precipitação das chuvas e alto grau de concentração de secas, períodos de secas. E nós estamos vendo que essa concentração de volume de água que está sendo trazida é só analisar a quantidade de alagamentos e interrupções de rodovias, etc., que não haviam demonstração ainda na história tal o estrago que isso foi feito. E das secas tem emblematicamente o esquema de São Paulo lá com a seca do complexo de Cantareira, onde a gente está assistindo um fenômeno impressionante com relação a isso. Isso para falar apenas nessas duas questões que eu acho que são fundamentais. Mas se você levar em consideração, nós estamos tendo um processo extremamente avançado de elevação da cota dos oceanos, que nós vamos assistir cada vez mais a invasão dos mares nos centros urbanos costeiros, que nós vamos ver os países insulares sendo totalmente alagados pela elevação dos níveis dos oceanos, isso é uma questão que já está acontecendo. Então, nós começamos a ver, por exemplo, a posição das empresas com relação a serem promotoras do desenvolvimento, na medida que elas são geradoras de emprego. Mas hoje o próprio modelo de trabalho que está sendo adotado traz uma outra dimensão completamente diferente. O trabalhador dentro da visão empresarial moderna, ele é um parceiro da empresa. Ele é entendido como alguém que tem uma visão e uma posição colaborativa. Não é simplesmente um tarefeiro. Ele tem opiniões, ele tem níveis de informação que ele recebe e que pode trazer, traduzir isto em benefícios, em processos de inovação para dentro da empresa. Então, hoje o mundo se apresenta num outro nível de configuração. E as empresas têm um papel fundamental. E como a empresa não é dirigida por robô, e sim por gente, o nosso negócio é investir na formação dessas lideranças. O Pacto Global, fundado por um ex-secretário da ONU, respeita dez princípios e objetivos em quatro diferentes áreas. A última, a décima, está isolada lá contra a corrupção. Mas pegando os princípios e objetivos em geral, esses outros nove ou até mesmo com o décimo, isso hoje é também uma bandeira a ser aplicada em sala de aula pelo ISAI FGV? Olha, eu acredito que isso faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente fala na prática da responsabilidade corporativa, quando nós falamos sobre modelos de alto nível de governança corporativa, quando a gente fala na questão dos princípios e das bases desenvolvidas em gestão sustentável, quando nós estamos falando sobre a aplicação de modelos educacionais que possam efetivamente mudar o modelo de concepção das aprendizagens e como é que você leva isso para o dia a dia da sociedade, para o dia a dia da sua família, para o dia a dia da sua empresa, do seu papel como cidadão, isso é fundamental. É um processo de educação que transcende em muito aquela posição, aquele modelito tradicional já obsoleto, que era pregado, é o modelo que eu costumo dizer, do século XX. A educação brasileira, nós temos alunos do século XXI, nós temos professores do século XX e modelos educacionais do século XIX. O nosso grande desafio é trazer os professores para modelos educacionais avançados que estimulem o processo de aprendizagem inovadora, aprendizagem transformadora.